O que é o Elf? Não podem puxar o trenó Quatro pequenos elfos puxavam o trenó Um caiu e se machucou Mamãe chamou Papai Noel e ele disse Elfos não podem puxar o trenó Três pequenos elfos puxavam o trenó Um caiu e se machucou Mamãe chamou Papai Noel e ele disse Elfos não podem puxar o trenó Dois pequenos elfos puxavam o trenó Um caiu e se machucou Mamãe chamou Papai Noel e ele disse Elfos não podem puxar o trenó Um pequeno elfo puxavam o trenó Ele caiu e se machucou Mamãe chamou Papai Noel e ele disse Onde está o Robo? Recorre com o ramo de azervinho Falalalalalalalala É época de se alegrar Falalalalalalalala Vista suas roupas de Natal Falalalalalalalala Cante as músicas de Natal Falalalalalalalala Deixe a chama de Natal Falalalalalalalala Toque a harpa e cante no refrão Falalalalalalalala Vamos todos a dançar Falalalalalalalala A vida é cheia de chances felizes Falalalalalalalalalala Longe o ano velho parece Falalalalalalalala Que o novo ano seja cheio de sonhos Falalalalalalalala Agora estamos cantando juntos Falalalalalalalala No vento gelado No clima de Natal Falalalalalalalala E o Papai Noel é sempre alegre Falalalalalalalala Espero que ele traga uma boneca bem bonita Falalalalalalalala O leite e biscoitos devem estar gostosos Falalalalalalalala O Papai Noel tem uma barriga grande Falalalalalalalala Falalalalalala Falalalalalalalala Falalalalalala 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 Um boneco de neve hoje, vamos sim! Pegue neve e faça uma bola Enrole bem e tente não cair Pegue um pouco mais e junte toda a neve E depois pegue alguns galhos Vamos brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Brincar na neve, brincar na neve A neve é sempre tão gelada e tão leve Pegue um botão para os seus olhos Uma cenoura para o seu nariz Agora pra boca use umas pedrinhas Com esse sorriso ele nunca estará sozinho Vamos brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Brincar na neve, brincar na neve A neve é sempre tão gelada e tão leve Uou, você viu isso? Uou, você viu isso? Nosso boneco da neve está ficando vivo Uou, é melhor a gente terminar ele logo! Vamos dar pra ele dois bracinhos e um chapéu para dar um charme Agora coloque os botões para decorar um cachecol Vamos brincar na neve, brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Brincar na neve, brincar na neve A neve é sempre tão gelada e tão leve Vamos brincar na neve Vamos nos divertir juntos sim Vamos fazer um boneco de neve hoje Vamos sim! Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Irmão tubarão Irma Tubarão É quase Natal, é quase Natal, olha que legal É quase Natal, é quase Natal, olha que legal Ho, 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 love o Papai Noel Ho, 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 presentes ele vai dar Eba! Muitos presentes, muitos brinquedos Tiu tiu tiu-diu-diu Muitos presentes, muitos brinquedos Pepe tubarão, pepe tubarão Pepe tubarão, pepe tubarão Epa! Poxa, nós temos uma surpresa pra vocês! Quase lá, pessoal! Surpresa! Uau! Bem distante existe um lugar Onde podemos brincar o dia todo Um lugar mágico só pra nós Mas não dá pra chegar lá de avião ou ônibus Toilândia! 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 Uau! Lá você pode ter qual brinquedo quiser Que demais! É só usar a imaginação que já vamos chegar na estação Toilândia Vamos de trem feito de doces E o motorista é um urso fofo Toilândia! 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 Uau! Onde pode ter qual brinquedo quiser Uau! Isso é incrível! Que demais! Presentes doces! Doces brinquedos por toda parte É incrível demais! A única regra na Toilândia é Doar! Além do arco-íris distante Tem um lugar pra te fazer contente Lá você não tem que crescer É só brincar o ano inteiro A Toilândia Lá você tem qual brinquedo quiser É só você acreditar E sempre ser gentil também Tem um brinquedo pra você E pra cada criança boa também Na Toilândia Pode ter qual brinquedo você quiser Qual brinquedo você quiser Queremos te dar todos os brinquedos